Se fomem aí, bota esse caralho aqui Se fomem aí, bota esse caralho aqui Nós não vêm por cima Trepa, 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 trepa Boquipoqui, boquipoqui, boqui, boqui, boqui Tem que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí, bota esse caralho é caldo Bota esse, bota esse, bota esse